Com a cidade em crise, serviços de tapa-buraco e recapiamento irritam a população por desperdício de dinheiro público. E o pior, a qualidade dos serviços é questionada em toda a cidade. O vídeo enviado ao Jornal da Clube mostra bem o problema enfrentado pela população. Na Avenida Caramuru, em plena chuva, o piche é jogado sobre o buraco nas proximidades da Rua São José, cabendo aos carros fazerem a compactação. Este especialista assistiu ao vídeo e explicou que o serviço executado desta maneira é inadmissível. Vamos pensar num dia sem chuva. Você tem que fazer o procedimento limpando o buraco, tirando todo o pó que tiver lá dentro, removendo pedaços na periferia, em volta do buraco, que possa já estar comprometido, estar soltando. Feito isso, você tem que passar o ligante. Depois do ligante, vir com a massa numa temperatura adequada, quente, e depois fazer a compactação manual ou mecânica. Além da Avenida Caramuru, a Rua Felipe Camarão, em frente à Câmara, também é alvo constante de reclamações. Basta chover que os buracos reaparecem. Pode ser a vida útil vencida do pavimento. Geralmente se faz no Brasil um pavimento para durar 10 anos. Em geral, se ele for bem feito, o solo adequado, o material aplicado tecnicamente de forma correta, isso 10 anos. Se esse piso já tem um prazo parecido com 10 ou mais de 10, começa a haver o comprometimento. Já no Parque dos Lagos, até o recapiamento é deficiente. O resultado é um só. Asfalto em péssimas condições. Colocam uma massa fria em cima dos buracos, passa carro ou chove, a primeira chuva já sai todo o asfalto. O que eles colocam, essa massa. O certo seria recapiar, né? Geral. Não ficar só tapando o buraco e passa um mês e já está tudo descoberto novamente. Infelizmente, o problema acontece em vários bairros. A população questiona bastante a qualidade dos serviços de tapa-buraco e também de recapiamento. E para muitos, o dinheiro público está sendo jogado fora. O serviço bem feito custa um pouco mais, só que o retorno, a durabilidade é muito maior que ele acaba sendo de um valor menor. E nesse caso, se você não faz o serviço bem feito ou de forma adequada, certamente você está desperdiçando o dinheiro. Enquanto isso, o asfalto da cidade fica cada vez pior. E tanto os recaps quanto os tapa-buracos são bastante questionados por especialistas e pela população. Davi Florin para o Jornal da Clube. Mesmo com o flagrante que nós acabamos de exibir, a Secretaria de Infraestrutura informou que não realiza a operação tapa-buracos durante a chuva e que em relação à Avenida Caramuru, a operação foi interrompida assim que a chuva começou. Sobre o método empregado, a Secretaria disse que os trabalhos são realizados de forma emergencial para evitar acidentes. A Secretaria de Infraestrutura